Olá, meu nome é Demóclis, eu sou professor de matemática e este é um vídeo sobre probabilidade em particular, sobre probabilidade condicional eu atiro um dado normal para cima, deixo cair e observo a face voltada para cima qual a probabilidade dessa face apresentar o número 2? você pensa, no dado tem 6 números, dado comum, de 1 a 6 a probabilidade de ser um 2 é 1 em 6 correto agora, observe este outro exemplo eu jogo o dado e observo a face voltada para cima qual é a probabilidade dessa face ser um 2? sabendo que a face que está para cima é um número par você pensa, a situação mudou um pouquinho aqui se eu sei que é um número par, só pode ser o 2, o 4 ou o 6 então, a chance de ser um 2 é 1 em 3 ok, se você entendeu este segundo exemplo você entendeu como é que se calcula a probabilidade condicional a primeira forma é justamente essa você considerar uma redução do espaço amostrado o cálculo da probabilidade condicional acontece quando você tem que calcular uma probabilidade de um evento sabendo que outro evento já ocorreu uma das formas para fazer isso é considerar uma redução no espaço amostral você vai entender melhor quando você acompanhar a resolução da questão 4 da prova do ITA de 2011 eu já devo adiantar que a questão foi anulada pelo ITA porque parece que o enunciado da questão suscitou dúvidas mesmo assim, eu acho que dá para a gente interpretar com um problema de probabilidade condicional e resolver acompanho a enunciada quarta questão numa caixa com 40 moedas 5 apresentam duas caras 10 são normais, cara é coroa e as demais apresentam duas coroas uma moeda é retirada ao acaso e a face observada mostra uma coroa a probabilidade de a outra face desta moeda também apresentar uma coroa é aí você tem os itens a questão diz que nós temos moedas de 3 tipos 5 do tipo cara-cara 10 do tipo cara-coroa ou seja, moedas normais e as restantes, ou seja, 25 do tipo coroa-coroa num total de 40 moedas essa tabela eu vou colocar agora no canto do vídeo para ajudar durante a resolução uma moeda é atirada ao acaso e a face observada mostra uma coroa a probabilidade de a outra face desta moeda também apresentar uma coroa é então, raciocina no sentido da probabilidade condicional a probabilidade de a outra face desta moeda apresentar uma coroa é a gente já sabe que uma das faces é coroa a gente está querendo saber a probabilidade da outra face ser coroa isso significa que a gente quer calcular a probabilidade da moeda que foi observada ser do tipo coroa-coroa dado que a gente já sabe que a face observada a primeira face que foi observada é coroa aí basta você pensar assim tem quantas moedas com pelo menos uma face coroa? você vai dizer tem 10 moedas que são do tipo cara-coroa portanto tem uma face coroa mais 25 moedas que são do tipo coroa-coroa então existem 35 moedas com pelo menos uma face coroa então 35 é o número de elementos do nosso espaço amostral reduzido dentro desse espaço amostral a gente quer calcular a probabilidade do evento coroa-coroa mas tem quantas moedas do tipo coroa-coroa? tem 25 bom, se tem 25 moedas do tipo coroa-coroa dentro de um espaço amostral com 35 moedas a probabilidade que nós estamos interessados em calcular será dada pela razão 25 por 35 que você simplifica por 5 e é o mesmo que 5 sétimos portanto o item correto ao meu ver é o item B e não é só ao meu ver não outras pessoas também fizeram essa questão e concluíram que o item 7 era o item B de qualquer forma o item anulou essa questão porque disse que o enunciado deixou dúvidas se você consegue perceber alguma particularidade do enunciado que possa sugerir uma dúvida deixe nos comentários eu vou querer ver se você gostou desse vídeo não esqueça de clicar em gostei adicionar os favoritos para poder dar aquela força qualquer dúvida que você tiver utilize os comentários beleza? até a próxima entre as estrelas do meu drama você já foi meu anjo azul chegamos num final feliz na tela prateada da ilusão 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 na tela prateada da ilusão